Olá, oitavano! E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e nós estamos estudando as classes gramaticais para então podermos analisar frases por meio da morfologia, certo? Ou seja, vamos estudar todas as classes gramaticais. Na última aula eu falei que iria enviar uma frase para que vocês pudessem então, analisá-la morfologicamente e é o que nós vamos fazer hoje em resposta, no caso, é este exercício. Temos aqui essa pequena frase, somente para vocês já se acostumarem, já que nós ainda não terminamos todo o conteúdo. Na verdade, foi como eu disse, nós já vimos todas as classes gramaticais no início desse ano, na revisão das classes gramaticais. Sem dizer que vocês estudaram no sexto ano todas as classes gramaticais, inclusive alguns comigo, e ainda viram no sétimo, mesmo no oitavo, na revisão, essas classes. Mas vamos lá, vamos então entender como é que vai se dar essa análise. Nós vamos então inserir cada palavra aqui nas linhas, porque existiam aqui as linhas, não é? Está aqui. Beleza. Então, nós vamos aqui colocar dois pontos e vamos então classificar essa palavra morfologicamente. Certo? Primeiro, ela é um pronome, né? Pronome, que tipo de pronome? Pronome pessoal, certo? Só que do caso oblíquo, do caso reto ou de tratamento. Do caso reto, né? Mas antes de tudo, também, é um pronome chamado de substantivo. Todos os pronomes serão classificados como pronomes, no caso, substantivos ou pronomes adjetivos. Se estiverem substituindo o substantivo, como aí nós, por exemplo, eu e o oitavo ano, né? Então, substituiu pronome substantivo. Se acompanhar um substantivo, dando noções, por exemplo, de lugar, né? Ou seja, indicando o espaço em que tal coisa está, ou alguém mesmo que seja, ou então dando noções de indefinição, de posse, né? Entre várias outras, nós então temos o pronome adjetivo. Mas vamos lá, ele é um pronome, então, pessoal do caso reto. Ele é um pronome substantivo. Mas, olha só, ele está na primeira pessoa do plural. Certo? Primeira pessoa do plural. Porque é quem fala. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui a classificação, então, deste pronome, né? Desta palavra. E agora nós vamos passar, então, para, então, a outra palavra, que vai ser lemos. Bom, lemos é um verbo. Verbo, aí você vai ter de dizer se é um verbo regular, irregular, anômalo, ou um verbo defectivo, que pode ser impessoal, pessoal ou unipessoal. Não sei se falei ainda, mas o abundante também. Certo? Beleza, ele é um verbo irregular. Porque a conjugação dele não segue um ritmo, vamos dizer assim, imutável, de uma certa parte da palavra, que é o radical. Ou, então, das desinências. Nós percebemos isso quando, então, analisamos toda a sua conjugação. Então, o verbo ler. Vamos aqui ver. Observem que aqui preserva, pelo menos, o LE. Aqui já vai para LI. Aqui preserva o LE. Aqui LE. Agora aqui LI. Então, observem como é que realmente há uma mudança, uma ligeira mudança no radical. Uma pequena mudança no radical, o verbo é irregular. Certo? Beleza. Ele é um verbo irregular. Tranquilo. Mas, ele é um verbo que está em que tempo verbal? Ele é um verbo de que conjugação? Aí são muitas noções que nós vamos, então, ter de apresentar para o verbo. É o verbo ler, verbo de segunda conjugação. Pertence à segunda conjugação. Terminados em R, com a vogal temática E. Beleza. O verbo aqui em si, que é um verbo, então, que está conjugado. Ele está conjugado em que pessoa? Primeira pessoa do plural. De que tempo? Do pretérito. Perfeito. De que modo? Do modo indicativo. Beleza? Tranquilo. Agora, é um verbo principal ou é um verbo auxiliar? Quando ele está sozinho, é um verbo principal. Se estiver numa locução, o último verbo é o principal e os outros, anteriores, são os verbos auxiliares. Verbo principal. Beleza? Temos mais alguma noção, então? Vamos tentar descobrir, não é? Temos também as formas nominais. Não. Aí é uma forma verbal, ou seja, está conjugado. Não é um verbo, então, que esteja fora em si dos modos ou dos tempos verbais. Como nós vimos, pertence a um tempo verbal, né? E modo verbal também. Beleza, então. Deixe-me ver se nós temos mais algum tipo de, então, classificação para este verbo. Irregular. Pertence à segunda conjugação. Primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito, no modo indicativo. Não tem desinência, né? É o verbo principal. E é isso aí, gente, então. Tá? Beleza. Agora vamos para vários. Vários é um pronome. Que tipo de pronome? Indefinido. Só que ele é variável ou invariável? Ele é variável, ele varia, né? Beleza. Ele é um pronome substantivo ou um pronome adjetivo? Eu falei que todos os pronomes vão ser classificados desta forma. Aí você vai ter de analisar aqui. É por isso que eu falei aqui, que eu disse que dê a classe gramatical das palavras conforme as funções morfológicas exercidas por elas na frase. Ou seja, por essas palavras. Então, não é em si a palavra isoladamente. É a função que ela exerce morfologicamente na frase. Certo? Bom, aqui é um pronome que modifica livros. Então, não é um pronome que substitui um substantivo. Mas sim modifica, vem junto a um substantivo. Pronome adjetivo. Beleza? Bom, é isso aqui. Pronome definido, pronome variável, pronome adjetivo. E está em alguma pessoa do plural? Não. Essa análise não serve aqui para este pronome. Agora, vamos para livros. Substantivo comum ou próprio? Comum. Substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Substantivo primitivo ou derivado? Primitivo. Substantivo simples ou composto? Simples. É um substantivo que, então, vamos colocar assim, é um coletivo, por exemplo? Não, é comum. Então, não é coletivo. Não tem jeito, né? Beleza. Esse substantivo está, então, variando, né? E a variação dele está em masculino, gênero masculino e número plural. Beleza. Aqui nós temos um, no caso, pronome variável, porque ele está no masculino plural, tá? Beleza. Bom, então, é isso, né? Substantivo comum, concreto, primitivo, simples, gênero masculino e número plural, tá? Então, nós terminamos aqui a análise da nossa, no caso, frase, certo? É uma frase simples, para vocês observarem como é que é um conteúdo realmente, bem trabalhoso, mas faz vocês raciocinarem, entenderem como é que as frases são, então, em si feitas, são em si construídas, tá bom? Morfologia significa isso, tá? É a estrutura da frase, a estrutura da palavra, na verdade, né? Nós vamos ver a estrutura da frase conforme o ajuntamento das palavras, porque frase tem de ter sentido. E para ter sentido, você vai pegar essas funções morfológicas e analisar uma com as outras. É tanto que vai ocorrer de um, por exemplo, substantivo ser, talvez, colocado em uma frase com a função de adjetivo, ou até um adjetivo com a função de substantivo, a função que for exercida na frase é que vai, então, dizer, no caso, forma em que ela foi a palavra disposta nessa frase, mudando em si a sua morfologia. Mas a análise morfológica vai continuar. Muitas vezes uma palavra nasce como substantivo, tem a sua origem como substantivo, mas ela pode ser usada como adjetivo na frase, tá? Então, beleza, gente, vamos continuar o nosso conteúdo sobre as classes, então, né? Temos aqui a revisão das classes gramaticais, análise morfológica, nós aprendemos até o substantivo concreto, né? E o abstrato. E nós vamos dar continuidade. Temos aqui os substantivos coletivos. É como se fosse um ajuntamento de vários comuns, né? Por exemplo, ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, outra abelha, mais outra abelha. Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame, que aí é o coletivo de várias abelhas. E abelha é um substantivo comum para, né, então, ser que tem as características de vários dentro do seu grupo. Então, temos aqui, então, por exemplo, anote que no primeiro caso, para indicar plural, foi necessário repetir o substantivo. Uma abelha, outra abelha, mais uma outra abelha, tá? Ou seja, mais outra abelha. Para, então, demonstrar que foi um ajuntamento desses seres com a mesma característica, tá? Então, esse ajuntamento se dá, né, havendo, então, um nome que é dado para esse grupo, que é substantivo coletivo, mas o nome, no caso, é enxame, né, para este caso específico. Então, o substantivo enxame é um substantivo coletivo. Ele vai ser, então, observem, é uma palavra que está no singular, mas designa um conjunto de seres da mesma espécie, beleza? Então, vimos aqui todos os substantivos, mas vamos para a formação dos substantivos, porque nós vimos, então, na verdade, os substantivos na sua classificação, tá? Morfológica, e agora nós vamos ver, então, o substantivo na formação, né, ao se formar substantivos. Como é que isso ocorre? Existem os substantivos simples e compostos. Os simples, tá? São aqueles formados por uma só palavra. Por exemplo, chuva é um substantivo simples, certo? Água é um substantivo simples em si, vamos lá. E o substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras, ou podemos chamar, né, assim, por dois ou mais radicais. Nós temos, então, aqui, guarda mais chuva, que forma guarda-chuva. Separadamente, guarda é uma coisa, chuva é outra. E nós temos, então, aqui, no final das contas, guarda-chuva, tá? Nós temos a formação, aqui, então, de uma palavra com a outra, que vai formar, pelo seu juntamento, um outro sentido, que não tem nada a ver com os originais, certo? E essas duas palavras vão ter somente um sentido. Então, o substantivo composto é este. São duas ou mais palavras formando um só sentido. Não vão preservar em si os seus sentidos originais. Substantivo primitivo e substantivo derivado. Substantivo primitivo é aquele que não é formado a partir de outra palavra. É aquele substantivo primário, tá? Temos aqui, meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacarandá. O substantivo limão é primitivo, pois ele não se originou de outro, né? Já, então, o substantivo limoeiro é derivado, porque ele se originou de limão, da palavra limão. Beleza? Então, nós temos o substantivo derivado é aquele que se origina de outra palavra. E, para isso ocorrer, vai haver a inserção dos chamados afixos, que são, então, o sufixo, que é um morfema, ou seja, uma pequena parte de palavra, que vai, então, se juntar ao radical e formar um novo sentido. Limão, aí você tem o eiro aqui, limoeiro. O sufixo é o eiro. Por exemplo, feliz, aí, no caso de sufixo, feliz, aí nós poderemos inserir o in, que é um prefixo, infeliz. Então, a derivação, o substantivo derivado, ele vem a partir da inserção, então, de afixos, tanto prefixos quanto sufixos. Beleza? Na próxima aula, a gente continua com o adjetivo, certo? E, aí, vou deixar, de novo, uma pequena frase. Por enquanto, vou deixar frases bem pequenas, fáceis, para, então, analisarmos. E, aí, a gente continua vendo os conteúdos. Vou ser mais rápido ainda. Vou só mencionar nas próximas aulas. Adjetivo simples é aquele. Bom, aí, já vou para, então, outra classificação. Não é a nossa intenção rever essa matéria, no caso, esse conteúdo, né? Já vimos várias vezes. Nossa intenção, agora, é fazer aquela análise morfológica conforme fizemos nesta frase aqui. Tá bom? Então, beleza? Até a próxima aula, gente. Resolvam. Façam, então, esse exercício, dando, então, a classe gramatical de cada palavra das frases, ou da frase, na verdade, que eu irei enviar a vocês. Bom, tchau, tchau. Até a próxima aula.